Fala meus bonitons, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós temos aqui uma possível triste notícia ao redor do jogo da Ubisoft Prince of Press The Lost Crown E também nós vamos comentar sobre uma outra notícia um pouco triste também, mais ou menos Sobre os investimentos da Sony em relação a jogos como serviço Que eles ainda meio que continuam e a Sony está adotando uma nova estratégia Então a gente vai comentar sobre esses dois assuntos antes da gente começar o vídeo Então não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo Então vamos começar aqui com o Prince of Pressure, porque o que acontece Aparentemente a equipe foi desmontada do Prince of Pressure The Lost Crown Prince of Pressure The Lost Crown para mim é um dos melhores jogos da Ubisoft dos últimos tempos Quando o jogo saiu ali no começo do ano, ele é um jogo Metroidvania do Prince of Pressure Muito bacana, muito divertido, fluido, funciona bem, os comandos funcionam bem O jogo é bacana, divertido, as lutas de chefes são legais A movimentação que você passa em obstáculos e tal, é legal Esse jogo eu só descasquei elogios para eles, porque de fato ele é um jogo muito bacana E eu torcia muito para esse jogo dar certo, porque assim, cara É um jogo diferente desses jogos tudo padrão que a Ubisoft faz Ela se arriscou numa coisa um pouco diferente Tudo bem que o gênero Metroidvania não é inovador, nem nada assim hoje em dia Mas ela se arriscou um gênero diferente fazendo um jogo com paixão E que era muito bom, cara E eu falei, putz, tomara que esse jogo desse certo, né E infelizmente eu acho que ele não deu certo, tá O que que tá acontecendo? Um jornalista francês, ele veio falar, tá De que a Ubisoft dissolveu a equipe relacionada ao Prince of Pressure Isso, um dos principais motivos, seria ele, tá Pelo fato de que o jogo recebeu inclusive uma DLC em setembro Mas deveria ser do fato de que o jogo não vendeu Não atingiu as expectativas da Ubisoft nas suas vendas O que é bem triste, tá Bem triste mesmo Vamos falar aqui pelo menos primeiro da fonte A fonte é o Gautos Ele é um jornalista francês E eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele Eu particularmente não encontrei nada de outras matérias Pra ele falar, ah, isso aqui vai acontecer, aquilo ali vai acontecer Isso aqui vai acontecer, blá 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 Assim, não é um jornalista que até hoje Pelo menos pelo que eu procurei aqui Já trouxe algum tipo de fonte confiável Então, isso aqui é um pouco de rumor É rumor, a gente não tem 100% de certeza, né Mas se de fato isso tá acontecendo É uma perda bem triste, cara Né, pro estúdio Um dos poucos jogos recentes que você olhava e falava Caramba, o Ubisoft fez um trabalho muito legal nisso aqui É porque os outros jogos da Ubisoft, eles têm deixado a desejar Eu achei o Avatar um saco O jogo do Star Wars é muito midi E o Lost Crawl era o melhor jogo lançado pela Ubisoft nos últimos tempos Sem zoeira mesmo É um jogo bacana, divertido Só que a galera não comprou muito a ideia Quais foram os motivos, né Eu acredito que parte é O público da Ubisoft, quem não ou não Acostumou com o jogo Triple A Blockbuster massivo Tá Do pouco pessoal que ainda Do resto do pessoal que compra jogos de Ubisoft, The One e tal Essa galera, mano Eles querem esses jogos Mundo aberto, massivo Tá Triple A Segundo ponto É que muita gente comentou sobre o preço do The Lost Crawl Ele saiu por 50 dólares Ele poderia sair um pouco mais barato De fato 40 dólares seria bacana Pra esse jogo vender mais, né Talvez vendesse mais Talvez Eu acho que foi uma das críticas que teve na época ali Maiores assim Que mais eu via O pessoal falando Tá caro Tá caro Poderia ser mais barato Ele não teria muito essa briga por estar caro E mais gente compraria Eu acho que um outro motivo que pode ter atrapalhado Isso no caso do PC É que o The Lost Crawl Ele é um jogo que saiu lá pro negócio Do launch da Ubisoft, né A Ubisoft está moldando essa postura agora Mas eu acho que ele veria mais público Com certeza Que é um público que gosta muito de Metroidvania O público da Steam Eu acho que o público da Steam Daria boas chances pra esse jogo Se ele saísse na plataforma da Steam Então eu acho que foi meio que esse conjuntinho O jogo foi um pouquinho caro Não saiu ali na Steam Mas por trás é um jogo incrivelmente bacana Muito bom E que infelizmente Não vai ver aí talvez os próximos dias, né Vamos ver, né Pode ser que isso aqui não seja 100% verdade Mas eu acho que faz sentido, né Eu não vejo esse jogo tendo vendido muito E é triste É triste, né Um jogo bom Aí sofrendo um triste destino Porque por parte, né Também acho que é o público que a Ubisoft criou Que é aquele público que consome só AAA Basicamente, né É o arroz com feijão dos jogos que o pessoal fala Mas é onde tá aquela massa de jogadores Que falam assim Putz, a Ubisoft é AAA, mano O que é esse jogo aqui? Ninguém quer saber Né Um outro jogo que flopou pra caramba Muito Esse flopou mesmo Foi o Rogue Prince of Persia Que foi em parceria lá Com o estúdio do Dead Cells, né Esse aqui foi flop gigante Um dos maiores flops do ano, inclusive A gente quando for fazer lista de flops Eu vou falar desse jogo Tá Mas O Lost Crown Essa informação Mas se eu não me engano A Sony deixou a Band Eu acho muito trabalhar sozinha E aí a Band foi dando problema, né E ela O Destiny tava sofrendo com os problemas Eu não sou jogador de Destiny Tá Mas o que que tá acontecendo agora com a Band? O que que eles vão fazer agora com a Band? A Band Eles vão montar, né Junto com a equipe da Band ali É... Que ela vai ser uma espécie de... Monitor... Monitoradora, né Monitor de jogos online Vai ser liderada pela Bridget O'Neill Que é ali a diretora de arte da Band Ela vai liderar como se fosse uma força tarefa Pra fiscalizar os jogos de serviço da Sony Então a Band vai ser como... Parte da equipe da Band Vai ser como se fosse tipo assim A gente vai criar uma equipe Que o foco é trabalhar em jogos como serviço E ajudar os outros estúdios em jogos como serviço É basicamente isso aqui, né O que que acontece? A Bridget O'Neill Ela veio a público falar um pouquinho sobre isso Ela falou, né O seguinte Que um novo anúncio de trabalho Né Falou que tá pegando um novo papel Como o diretor sênio De criação No estúdio da Playstation Mas ela não está saindo da Band A Band está juntando essa Playstation Pra construir uma... Uma fundação, né Um alicerce Para uma equipe criativa Que pode suportar todos os live services da Playstation Tá Então o foco deles é isso Ela falou aqui Que essa oportunidade de compartilhar nossa experiência Trabalhando em títulos da Band Com outros estúdios Que estão desenvolvendo jogos como serviço É muito empolgante Games como serviço São muito difíceis E trazem um conjunto único De desafios Então a Playstation 4 Band Está trabalhando juntos Podemos criar um impulso De desenvolvimento de novos jogos À medida que eles entram Nesse mercado super competitivos Escreveu Então a gente tem ali A Sony alocando Pessoas da Band Para poder trabalhar Nesse foco deles Que são os joguinhos Live services Da vida, né Se vai dar certo Se não vai dar Eu não sei A Band tem sim Uma experiência boa Em jogos como serviço Só que Hoje em dia Não é só Experiência boa Que irrita Jogos como serviço Porque a Band Ela lançou Destiny 1 Numa época Que não era Essa competição toda ainda Então o Destiny Conseguiu florescer Você acha que se um Destiny Saísse hoje Ele iria florescer Do jeito que floresceu Lá no passado Eu não sei Eu acho difícil Então vamos ver O que vai ser Mas dependendo Dos jogos como serviço Não adianta Força tarefa da Band Não adianta Pessoas mega experientes Vai flopar Porque o público Não está interessado Vai ter que ser algo Muito criativo Muito bom E bem feito Que não pode ser feito De qualquer jeito Tipo um Concord Pra si Talvez A galera vai lá E compra a ideia Vamos ver Como é que vai ser O futuro aí E que Espero que sejam Jogos como serviço Que já estavam ali No papel e tal Pra ser feitos E para de ficar Inventando novos jogos Como serviço Vai fazer O que tem que fazer Vai fazer o dever de casa Que o pessoal gosta Meu amigo Mas É esse daí O destino da Sony Da Band também E o destino do Prince of Persia Infelizmente E é isso Meus queridos Espero que tenham gostado Esse vídeo Um grande beijinho Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau E tchau